Qual a melhor maneira de fazer um ensaio newborn mesmo com o bebê acordado, então? Conhecendo o bebê. Então, o que eu preciso entender é qual é o problema. Por que ele está acordado? Se ele está acordado e está chorando, qual é o motivo? O que eu posso fazer agora? Então, o primeiro passo aqui é conhecendo o bebê. Primeiro, eu tenho o conhecimento de modo geral. Eu conheço as fases, eu conheço as características. Eu tenho o conhecimento sobre o geral. Que é como se fosse todo mundo igual, mas a gente sabe que não é. Depois, um conhecimento específico, que é sobre o bebê que está aqui. Agora, esse bebê aqui, esse bebê aqui. Existem coisas sobre ele que só dele, ninguém mais vai ter igual. Então, eu preciso dedicar parte do meu tempo, do meu ensaio, para conhecer o bebê que está aqui. E aí, eu começo a entender. Então, tá, beleza. Como fazer o bebê dormir, então, no ensaio newborn? Ou como que eu faço para fotografar com ele acordado? Como é que eu faço para entender sobre o bebê? Primeiro, aqui no estúdio, quando o bebê chega, e isso você já pode levar para a vida, tá? Quando o bebê chega aqui no estúdio, eu pego o bebê no meu colo, enquanto eu estou conversando com a mãe. O bebê, às vezes, vem no bebê conforto e, às vezes, vem no colo da mãe. Então, eu estou ali, converso com a mãe. Falo sobre a vida, às vezes, falo sobre o tempo, sobre o frio, sobre a chuva. Quebrando o gelo mesmo, introduzindo um assunto. Temas aleatórios. Oi, tudo bem. E aí, como é que está em casa, a rotina agora? Mesmo que não tenha rotina, porque não tem mesmo. Ah, nossa, estou sem dormir. Aí, eu estou entendendo já como é que está a mãe. Porque se eu só entender do bebê, vai faltar ali. Tem uma lacuna. Então, quando eu converso com a mãe, eu já estou prestando atenção no bebê e estou prestando atenção na mãe. Estou observando ela também. Aí, beleza. Eu começo a pegar o bebê no meu colo. Conversando com a mãe ali, estou abrindo o cintinho, pego ali no meu colo. No que eu pego no meu colo, às vezes, já vem uma reclamaçãozinha. Às vezes, já vem uma contorcida. Às vezes, dá uma espreguiçada. Às vezes, está todo relaxado, mole. Então, eu já começo a compreender como é que esse bebê está aqui. Está tranquilo, está relaxado. E aí, eu começo a conversar com a mãe sobre a amamentação. Mas tem informações que eu já tenho antes. Mas lembra que as coisas podem mudar. De um dia para o outro, tudo pode mudar na vida de um recém-nascido ou da mãe de um recém-nascido em casa. Tudo, tudo. Quem é mãe aqui sabe? Então, eu estou conversando de novo. Como é que está? De quanto em quanto tempo? Se está regrado, livre demanda? Como é que está essa situação? Qual foi o último horário que ele mamou? Quanto ele mamou mais ou menos? Ele mamou bastante? Ficou muito tempo? Ah, veio mamando no carro. Beleza? Já sei que veio mamando no carro. Alerta. Qual é o alerta? Veio chacoalhando. Pode ter engolido o ar. Pode ter engolido o ar. Bebê que engole ar. Pode ter gases. Tem um alerta piscando aqui já. Entendi. Eu começo a amarrar em informação aquilo que pode acontecer. Eu começo a entender que eu posso prever situações. Beleza? Entendi que o bebê é relaxado. Não. O bebê está no meu colo e já começou a se contorcer inteiro. Aí eu falo para a mãe. Como é que está em casa? Está tendo gases? Está tendo cólica? Como é que está essa situação? Ai, está tendo. Nossa, está intenso. Está sendo medicado já. E daí, de tanto e tanto tempo, estou dando remedinho. Já está medicado? Isso, isso, aquilo. Ou então, está tendo. Ou então, não sei ainda. Não fui ao pediatra. Ou então, já fui e disse que não tem. Eu começo a entender, eu começo a processar, eu começo a prever. Pode dar errado a minha previsão? Pode. Entende que previsão é previsão? Por isso que fala previsão do tempo. E às vezes, gente, tem a previsão do tempo que está se aproximando um ciclone. De repente, o ciclone vai embora. Nem chegou. Por isso que chama de previsão. É a mesma coisa aqui. Pode ser que no contexto ou no processo a coisa mude? A ideia não é você se amarrar na sua previsão. No sentido de ficar engessado nela. Ai, meu Deus. Aí você fica preocupado. Não é isso. Prever é uma forma de você já estar preparado para o que pode acontecer. Não é para você se desesperar para o que pode acontecer. Eis a diferença.